Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e vamos continuar a Jototinha do Futebolista First. Vamos lá aqui, depois que a gente chegou nessa parte aqui, eu dei uma olhadinha na internet que eu estava curioso e vi que justamente nesses pedaços que eu estou, tem um personagem secreto. Um monte de personagem que a gente foi passando aí, eu peguei sem querer, sem saber. É aqui, se você vem aqui na arena e enfrenta esse personagem aqui, você vê que é uma foto diferente dele, ele parece que entra no grupo. Vamos ver aqui, que eu não tenho certeza. Será que eu não deveria ter ido com o droide? Mas tudo bem, vai. Ah, bem legal... A hora de deixar sangue a o trupe em cada um� petrol. AWhom, a barulher 7. Teve o barulho. Também�ando... Quê? Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo? Ah não. Ah não. Ah já. Vem. Tá bom né, eu não sei o motivo, mas talvez tenha alguma conversa no bar que eu não esteja sabendo, deixa eu dar uma olhadinha, só pela curiosidade. É, só se tinha alguma conversa antes e ele é pra, peraí, ele é melhor pra melee, não mesmo? Ele até tem dois atacos já, mas eu não vou inventar muita coisa não, vamos lá, vamos seguir com a história. Ok, deixa eu ver se. Ah. Ah, aquele carinha lá do tutorial. Vou até salvar ela aqui, de garantia. Vamos ver. Tem duas missões, vamos ver qual é qual, acho que essa menorzinha é uma missão extra. E aí, vamos ver se. Para não acertar um tiro Finalmente, não é? Finalmente, não é? E aí Ainda já ajudou um pouquinho já Era Peguetas Nossa, ele tá forte pra caramba, hein Ainda já Ah, tá forte, mano Hum, ativa os dois, ótimo Ainda já Ainda já Ótimo Beleza Beleza É, porém ele tá conseguindo desviar Mas é capaz de morrer fácil se tomar tiro Eu não consigo acertar nenhum tiro É, porém ele tá conseguindo desviar, mano E aí 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 Caraca, mas não conseguiu matar ainda E aí 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 Tchau, tchau. 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 Porque eu não uso! Eu vou botar um só, vou botar um defeito, a gente vai cair daí já. Eu vou botar um defeito, eu vou botar um defeito, eu vou botar um defeito. Eu vou botar um defeito, eu vou botar um defeito, eu vou botar um defeito, eu vou botar e te dá para aloação! Hum. Eu acho que tá ali, que tá regalado no próximo. Ótimo. É isso aí. Tirou o alvo. 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 O que é isso? 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 E aí 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 E aí